Olá queridos, bom dia! Bom dia a você, pai de família, bom dia a você jovem, bom dia a você mãe, bom dia a você aí que está querendo saber mais do Senhor, né? Bom dia a todos! Amém, queridos? Se inscreva nesse canal, compartilhe os meus vídeos e deixe um like e assiste os vídeos com propaganda. E compartilhe com o teu próximo, com os teus amigos. Mais um tema para nos abençoar. Tema, os benefícios da obediência. Deuteronômio, se você tiver tempo de ler em casa, leia tudo, mas hoje eu vou me apegar. Deuteronômio 1, Deuteronômio 28, do 1 a 2, que diz assim, Deuteronômio 28. Amém, queridos? Eu estou procurando aqui. E acontecerá que se ouvires, diligitemente a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos que eu te ordeno neste dia, que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão a ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Eu vou ler o 3. Bendito serás tu na cidade e bendito serás tu no campo. Viu, queridos? Leia o resto. Bendito será o fruto do teu corpo e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e o crescimento das tuas vacas, o rebanho e as tuas ovelhas. Bendito será teu cesto e o teu armazém. Bendito será quando entrares e bendito será quando saíres. O 7. O Senhor fará que os inimigos se levantem contra ti, sejam feridos perante a tua face. Amém, queridos? Aleluia! Mas eu vou me apegar aqui no 2812, mas leia todo, tá bom? Você se considera uma pessoa obediente, meus amados? Queridos, todos nós gostaríamos de seres abençoados por Deus, mas muitos não vivem a promessa de uma vida abençoada, simplesmente por não obedecer a Deus. Quando deixamos de obedecer a Deus, estamos desprezando as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Se de fato nos amamos a Deus, devemos o quê? Obedecê-lo. Não apenas por interesse ou obrigação, mas como resposta de seu amor por nós. Quando realmente obedecemos a Deus como uma motivação correta e um coração puro, prosperamos em tudo. A Bíblia nos fala de muitos benefícios que vêm como consequência de uma vida de obediência. Primeiro, teremos uma família abençoada. Salmo 128, 1, 4. A família é o contexto de toda história, um alvo especial do olhar de Deus. Mas para que de fato nossa família seja abençoada por Deus, é necessário trilharmos o caminho da obediência. O Salmo 128 deixa claro que uma família abençoada é fruto do temor e da obediência a Deus. A minha pergunta hoje é, em tua opinião, além de obedecer a Deus, quais as atitudes que devemos tomar para ter uma família abençoada? Amém? Atitude de obedecer, de ter temor, é louvável. Segundo, seremos prósperos, Deuteronômio 28, do 8, versículo 8 a 12. A obediência a Deus atrai também a prosperidade para nossas vidas. Deus nos abençoa como verdadeira prosperidade quando o nosso coração não está na riqueza. E quando não usamos como motivo egoísta. Quando obedecemos a palavra de Deus, Ele nos orienta em todos os nossos empreendimentos e colhemos o fruto da obediência a Deus. Pergunta que não quer calar. Em tua opinião, o que é prosperidade? Terceiro, estaremos protegidos por Deus. Deuteronômio 28, versículo 8 a 7. Vivemos tempos perigosos, quando caminhamos longe de Deus, não há lugar seguro, as ameaças são constantes. Porém, meus amados, o texto lido deixa claro que quando estamos andando em obediência a Deus, todos os inimigos que se levantarem contra nós por um caminho, por sete caminhos fugirão, serão derrotados. Temos também nos salmos 91 e os 122, as promessas da proteção de Deus. Pergunta, em tua opinião, você acha que um cristão verdadeiro está livre de todos os males? Queridos, existem muitas outras bênçãos relacionadas com a obediência a Deus. É maravilhoso saber que quando obedecemos ao Senhor nosso Deus, Ele nos promete que não seremos nós que correremos atrás das bênçãos. Mas as bênçãos é que correm atrás de nós. E nos seguem. E nos alcançam. Então, decido obedecer a Deus. E desfrute das promessas do Senhor para a tua vida e para a tua família. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, a minha oração é Que esta pessoa seja obediente, que este jovem obedeça, que esta jovem obedeça. Que este pai de família, esta mãe, ensine para os seus filhos e eles também obedeçam. Que seja família cheia de temor de Deus. Que ande na palavra do Senhor, se desviando de todo mal, em nome de Jesus. Feliz quarta-feira.